Tô com tudo o coração, o calor Sobrou o tim-tim-tim do corpo Cansei de beijo meio pouco Te amo a cor das gotas Só me amo quando tô cegou Tô bebendo todo tipo de amor Tô evitando a fadiga de voltar pra casa Encontrar ele desse outro que eu preciso Aprendi que problema foi feito pra resolver E se não tem amor a gente volta pra correr Não quero mais você, não quero mais você Tô com tudo o coração, o calor Sobrou o tim-tim-tim do corpo Cansei de beijo meio pouco Te amo a cor das gotas Sem roupa é fácil, né, meu irmão? É! A gente faz aquelas coisinhas Tô bebendo todo tipo de álcool Tô evitando a fadiga de voltar pra casa Se encontrar ele desse outro que eu preciso Aprendi que problema foi feito pra resolver E se não tem amor a gente volta pra correr Não quero mais você, não quero mais você O tum-tum-tum do coração, o calor Sobrou o tim-tim-tim do corpo Cansei de beijo meio pouco Te amo a cor das gotas Só me amo a cor das gotas Só me amo a cor das gotas O tum-tum-tum do coração Sobrou o tim-tim-tim do corpo Te amo a cor das gotas Só me amo a cor das gotas Só me amo quando tô sem roupa Quando eu tô sem roupa Eu sou Valkyria Santos Só me amo a cor das gotas Só me amo a cor das gotas